Eu estudei, mais que todos, mais que da última vez. Não, não, no ano passado eu vacilei, mas desta vez, desta vez eu fui volando. E nada, nem ninguém tiraria a minha atenção. Eu fiz colte, entende? Como eu não sei? Mas quando eu cheguei na hora da prova, sabe o que aconteceu? Olhei pra prova e deu um branco, um branco. O fiscal me olhando de campo. Deus tu sabe que eu estudei tanto. Pra desestressar eu vou abrir meu fã. Olhei pra prova e deu um branco. Dema da redação tu não conhece. Já começa logo a tua prece. Começou a chover na minha sala. Uma salada essa ninguém merece. E meu carteiro enquanto eu sentava. Tive um cheiro louco de rabado. A galera vegana levou salada. E como é que eu vou me concentrar? Se a galera não parar de mastigar. Toda hora alguém abre a porra do Fandang. Como é que eu vou parar pra me concentrar?